Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre depressões. Depressões? Afinal de contas, em geomorfologia, o que é isso? As depressões são áreas rebaixadas da superfície terrestre. Áreas mais baixas que podem ter duas referências básicas. Você tem as depressões localizadas abaixo do nível do mar, coloquei aqui o nível do mar, coloquei uma área rebaixada, que nós chamamos de depressão absoluta, então abaixo de zero metro. A depressão absoluta. E nós temos também as depressões relativas. São áreas rebaixadas em relação às áreas adjacentes. Então vamos por parte. O que formam as depressões? Quando falamos em depressões absolutas, é sempre importante você ter em mente que essas depressões são formadas por processos endógenos. E quando eu digo processos endógenos, são processos comandados por forças internas. Por que isso ocorre? Porque no planeta Terra nós temos o nível do mar como sendo o nível de base geral, que é o nível máximo de erosão, é o máximo que os rios conseguem escavar, é até o zero metro. Então para abrir um grão, uma grande área rebaixada, abaixo de zero metro de altitude, só se for força endógena e não exógena. Nesse caso, as depressões absolutas guardam uma forte relação com processos epirogenéticos. Você lembra do epirogênese? Movimentação vertical de blocos rochosos que compõem as placas tectônicas. Lembrando que a epirogênese pode ocorrer numa mesma placa ou entre placas diferentes, compensando aquele equilíbrio isostático das placas sobre o magma. Então nesse caso aqui eu coloquei a movimentação vertical, está vendo? Esse bloco desceu, esses blocos subiram, formando esse grande vale, essa grande fossa tectônica. Como é uma área que está abaixo do nível do mar, nós chamamos de depressão absoluta. O exemplo mais famoso de depressão absoluta no planeta Terra é o Mar Morto, o Mar Morto que fica na Cisjordânia. E lá no Mar Morto deságua o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce lá em cima, nas colinas de Golã. Ele desce, passa pelo Mar da Galileia, que também é uma depressão absoluta, com cerca de menos 280 metros abaixo do nível do mar. E dali ele segue em direção ao Mar Morto. Lá nós temos menos 424 metros. Agora é bom saber, não foi o Rio Jordão que escavou a depressão do Mar Morto. A depressão do Mar Morto foi formada por um processo tectônico, um processo epirogenético, e a partir daí o Rio Jordão foi direcionado para lá e desaguando ali no Mar Morto. A famosa drenagem endorreica, ok? Então, depressões absolutas, processos endógenos. São processos que superam em termos de intensidade os processos exógenos. São áreas rebaixadas abaixo do nível do mar. Agora, quando falamos em depressões relativas, são áreas rebaixadas em relação às áreas adjacentes. Nesse caso, nós temos depressões relativas aqui no Brasil. Só que aí nós teremos duas variações de acordo com a litologia. E quando eu falo litologia, você vai lembrar da composição rochosa. Nós temos umas depressões marginais e depressões periféricas. Geralmente essas depressões relativas são formadas por processos erosivos. Sobretudo, processos associados à erosão fluvial, a erosão provocada por rios, principalmente. No caso da depressão marginal, acompanha o desenho aqui. Eu tenho uma área sedimentar e uma área cristalina. Essas áreas sedimentares acompanham as grandes bacias sedimentares. O que é uma depressão marginal? É uma depressão que ocorre à margem. Ocorre fora da área sedimentar. Quem está à margem, quem está fora? A depressão marginal, nesse caso, depressão marginal. Se você quiser anotar o conceito, a depressão marginal é aquela que ocorre em terrenos cristalinos. Um exemplo clássico no Brasil é a depressão marginal sertaneja, ou depressão sertaneja. Uma área no interior do Nordeste brasileiro, onde nós temos a ocorrência do clima semiárido e de um grande bioma conhecido como caatinga. Tranquilo? Agora, a depressão periférica, aí a litologia já muda. Quando eu falo periférica, eu estou falando de periferia, aquilo que está afastado do centro. Aqui eu tenho uma bacia sedimentar. A depressão periférica ocorre na área afastada do centro da bacia. Se aqui é o centro da bacia, aqui é a afastada do centro. Por isso nós chamamos de depressão periférica. Para alguns geomorfólogos, a depressão periférica é aquela que está no contato das rochas sedimentares com as rochas cristalinas. O exemplo clássico no Brasil é a depressão periférica da borda leste, porque está do lado leste, da bacia do Paraná. Ou simplesmente, depressão periférica paulista. A famosa depressão lá em São Paulo. Beleza? Então, repetindo, depressão marginal está fora das áreas sedimentares, só pega terrenos cristalinos. O exemplo é a depressão sertaneja. Depressão periférica, que pega a periferia das bacias sedimentares. Pega a transição entre rochas sedimentares e rochas cristalinas. O exemplo é a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Lembrando que as duas são relativas, porque são áreas rebaixadas em relação às áreas adjacentes. Topografia suave e predomina os processos de erosão. Agora, temos também a depressão absoluta, que são áreas rebaixadas abaixo do nível do mar. O exemplo clássico, o Mar Morto, lá na Cisjordânia, onde deságua o Rio Jordão. Beleza? Então, sobre depressão, o toque de hoje é esse aí. Até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.